E os desafios e sugestões para diminuir casos de corrupção no país foram debatidos no Fórum Social Mundial. Um caso recente no município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, mostra o quanto o país ainda precisa evoluir nas formas de controle das instituições públicas. Produtos de limpeza e higiene separados no armário e alimentos prontos para distribuição. A Secretaria de Assistência Social de Guaíba se viu obrigada a organizar os estoques e buscar uma nova forma de controle de tudo o que entra e sai daqui. Está tudo informatizado, nós informatizamos todo esse material, estoque, está tudo informatizando. A gente está visitando todas as casas para ter um controle, reunião com todo o pessoal que cuida dessas casas de acolhimento. Até essa questão de ter gestão lá dentro das casas, a gente está fazendo essa gestão, economia de material, balanceamento na própria refeição, medicamento, uma série de coisas que a gente está fazendo essa política para a gente ter um controle muito rigoroso. O novo sistema foi implementado depois que a vereadora Luciana Kubiak, do PSD, foi presa por desviar produtos e alimentos da Secretaria quando era titular da pasta. A polícia encontrou na casa dela, por exemplo, 200 potes de detergente e mais de mil rolos de papel higiênico. Os produtos eram destinados a um albergue e três casas de acolhimento que abrigam cerca de 60 crianças e adolescentes. Casos como esse colocam em discussão a necessidade de maior controle do dinheiro público. Nesse momento atual que a gente está, está sendo bem visto que a população não está aguentando mais esse tipo de coisa. Em vez de investir, pegar, puxar para a saúde, investir na cidade para o bem, não. Pensa em si próprio e só em se beneficiar assim, né? A população se indigna. A corrupção nas diferentes esferas foi debatida no Fórum Social Mundial. A OAB defendeu a criação de códigos de conduta para o serviço público com normas mais claras sobre as atribuições dos setores e de cada funcionário. Por exemplo, nós temos uma prefeitura e temos secretarias. Secretaria de Transportes vai ter um regramento. Os funcionários vão agir dentro da natureza da secretaria e não vão poder, num determinado momento, discutir licitação, elaborar a licitação ou qualquer agenciamento com o setor privado. Porque a corrupção se dá num viés de troca entre o setor público e o privado.